Então a gente começa, inclusive, com este ponto aqui de Roberto Campos Neto, debatendo agora com ele, que está chegando na nossa programação, Vandique Silveira, depois de umas férias, chegando de volta aqui. Seja bem-vindo novamente, Vandique, sentimos sua falta. Bom dia, Paula, bom dia, Filipe, bom dia a todos. Um prazer, um orgulho estar de volta aqui e excelente semana para todos. Obrigada, Vandique, para todos nós. Já quero começar, inclusive, aqui, repercutindo um pouco das falas de Roberto Campos Neto neste evento. Queria entender um pouco da sua visão. Ele fala que o mercado tem errado demais para baixo a projeção de crescimento. Queria que você comentasse um pouco também sobre a sua percepção diante dessa fala de Campos Neto. Bom, Paula, falar sobre o futuro é um exercício muito complicado, principalmente mediante a quantidade de tensões políticas que a gente tem no Brasil, está certo? Então, nós saímos de uma crise seríssima causada pela pandemia. Nós estamos ainda sentindo os efeitos da recessão de 2015 e 2016, que a gente não saiu completamente dela, a recessão que acabou ocasionando, inclusive, o impeachment da presidente Dilma. Isso aí foi parte dessa estrutura que trouxe o governo do PT para baixo. E a gente entra num processo de renovação, existe um novo governo e existem uma série de reformas que foram feitas desde o governo Temer. Quer dizer, a gente sabe que institucionalmente, isso vale muito para a economia neo-institucional, que olha isso, como é que o funcionamento das instituições, a capacidade de gerar impacto de mudanças institucionais, principalmente microeconômicas, elas não são imediatas. Então, quando a gente olha de trás para frente, a gente vê que esses erros acontecem, porque existem muitas tensões e turbulências políticas e, ao mesmo tempo, houveram micro-reformas, as reformas microeconômicas, principalmente reforma trabalhista, a gente teve o marco do saneamento, a gente teve a lei da liberdade econômica, uma série de atividades que aconteceram e que elas empurram para frente a economia como formiguinhas. E a gente sente o efeito dessas atividades, dessas ações tomadas de maneira consensual entre governo e Congresso, em determinado período no futuro. E a gente começou a sentir esse impacto agora. Então, a gente vê que taxa de desemprego vem caindo, a gente vê que a economia está crescendo mais do que as expectativas, a despeito daquele medo, daquele receio que o mercado tinha com relação às tensões políticas. O que vale notar é que esse efeito que está acontecendo hoje, que a gente tem notado, ele não tem nada a ver com o governo. Isso é um efeito cumulativo de movimentos que foram feitos no passado. Porque até agora não houve nenhum tipo de mudança estrutural, a não ser o marco fiscal, que a gente sabe que ele nasceu manco, a gente sabe que os gastos já foram contraídos, a gente sabe que a expectativa de não cumprir o marco fiscal é praticamente certa esse ano e ano que vem. Então, o marco fiscal, se fosse cumprido, ajudaria muito. Mas ele está fora da equação nesse momento. Tanto é que ninguém no mercado acredita no cumprimento das metas. Só que olhando, a gente vê esse processo dessas micro-reformas que deram certo. E é por isso que é importante a gente olhar o pequeno, não somente o grande, para que o país possa andar. Então, eu vejo que a gente errou, claro, pelo receio do mercado, com essa turbulência política, essa divisão do país. E, pelo outro lado, efeitos que a gente não contabilizou dessas micro-reformas que elas estão surtindo efeito agora. Andi, que você trouxe pontos importantes que dá para a gente detalhar até um pouco mais. Quando você traz aí a sua visão, justamente dessas micro-reformas que acabaram trazendo, acho que essa mudança mais estrutural para esse crescimento, acho que um outro fator também que tem intrigado um pouco o Banco Central, justamente, não só o Brasil, até porque o México também está passando por um momento muito parecido quando a gente olha para o mercado de trabalho. Você até citou ali, na sexta-feira a gente teve os dados de desemprego no Brasil, abaixo, inclusive, acho que desde 2015, se eu não me engano, 7,8%. Eu falei México porque o México também está com um índice bem baixo de 3%. Eu queria entender um pouco, porque se a gente for olhar para o taxa de juros mais alto, tentando segurar realmente uma pressão inflacionária, quais os fatores? Só as micro-reformas foram essenciais aqui no nosso caso para fazer realmente esse crescimento o melhor, ter um desempenho melhor deste crescimento brasileiro, com desemprego mais baixo. Quais outros fatores podem acabar explicando um pouco mais essa recuperação do setor de serviços, por exemplo, com essa mão de obra mais intensa? O que de fato a gente pode atribuir para estes números desafiantes? Inclusive, quando a gente pensa em juros mais altos, a gente não pensa numa economia que consegue se manter mais fortalecida. Pelo menos não é o que a gente vê na prática. Na prática não, né? Acho que na parte mesmo acadêmica, quando a gente pensa em economia. Perfeitamente, Paula. Outro ponto muito importante que eu analisei essa semana é a questão do desalento. Então, a gente não pode dizer que essa queda no desemprego aconteceu porque aumentou o desalentado, o desalentado não contabiliza no desemprego. Houve uma queda, inclusive, no desalento. Quer dizer, uma queda pequena, foram acho que 160 mil postos, mas é importante notar que vem havendo uma queda nos desalentados. Essas pessoas começaram a voltar para a força de trabalho. Então, a gente nota que existe o seguinte, existe uma pressão positiva no lado dos serviços, existe demanda interna, que é muito importante, o consumo das famílias, o consumo dos indivíduos nos serviços que ficaram apertados. Imagina uma mangueira com um fluxo de água, entra a crise do Covid, a gente fecha essa mangueira, mas não corta o fluxo de água. Essa água continua querendo passar. O desejo das pessoas, das famílias, de viajar, de cortar cabelo, fazer unha, irem a restaurantes, etc. E isso fica fechado por dois anos e meio. Na hora que você abre isso, existe uma vazão muito maior do que a gente esperava. Então, existe esse empurrão. Então, a partir de 2000, da metade, meados de 2022, a gente notou que a crise não tinha terminado, mas ela já era muito mais convivível. E as pessoas passaram, e a gente teve pontos positivos de PIB, principalmente dos serviços, que vieram desse efeito, dessa demanda que estava retraída e que se entrou na economia de uma maneira mais forte. Outra coisa, a gente também notou que a renda subiu marginalmente para R$ 2.836. Quer dizer, isso é outro ponto positivo nesse processo. Isso mostra que existem ganhos reais, inclusive, modicamente, em produtividade, que possibilitou que as empresas pudessem pagar melhor, principalmente serviços, que normalmente nós estamos falando com serviços que são considerados mais precários. Essas pessoas também tiveram incrementos positivos de renda, que é outro ponto importante. Então, eu falo o seguinte, sim, essas reformas foram fundamentais, mas também houve, uma vez que as taxas de juros eram muito baixas, houveram investimentos privados. A gente teve um aumento de investimento privado e isso também possibilitou o emprego ou reemprego de várias pessoas. Quer dizer, são vários pontos conjunturais. E até agora, a grande, vamos dizer assim, a grande questão, o grande questionamento para nós, economistas, é que com a taxa de juros a R$ 12,75, a gente continua vendo um crescimento bastante arrojado da economia brasileira. E isso foge um pouco a lógica econômica, que bate exatamente no ponto que o Campos Neto estava falando de um crescimento estrutural. Agora, esse crescimento estrutural, ele não requer um ponto ali, ele requer um ponto e vírgula, porque ao invés do crescimento estrutural ser baseado em investimento governamental e gasto governamental, a gente tem que trazer para dentro desse crescimento, através de políticas econômicas, o setor privado. A gente não pode esperar que o governo vai ser o melhor e mais eficiente alocador de recursos para fomentar esse crescimento. Quer dizer, se esse crescimento apenas depende do governo, ele pode acabar a qualquer momento em função da estrutura de gastos públicos, que tem que ser revistas. A gente não pode continuar tendo um Estado do tamanho que tem. A gente não pode continuar. Isso impede que o crescimento seja maior do que ele está tendo. Quer dizer, o fato do governo colocar dinheiro nisso e alocar dinheiro nisso através de vários recursos, isso ajuda. Mas a melhor e mais eficiente maneira de promover o crescimento é trazer o mercado para dentro que aloca de maneira mais eficiente esse capital fazendo com que a economia flua muito mais rapidamente e sem ter tantos gargalos. Os gargalos que eu me refiro são os gargalos políticos. Quais são os setores que vão ser beneficiados? Por exemplo, a gente já viu hoje que existe uma luta através do Ministério da Fazenda e eu tenho, assim, eu me simpatizo e empatizo muito o Fernando Haddad. Eu sempre digo que ele é o cidadão que mergulha nas fontes públicas buscando as moedas. A gente está nesse processo de buscar receitas, mais de 160 bilhões de reais para poder chegar no zero a zero e o governo acaba de aprovar o gasto fiscal, são as isenções fiscais que a gente promove para uma série de setores que ano passado foram de 462 bilhões, esse ano vai para 525. Quer dizer, é um contrassenso total isso aí. Então, a gente tem que estar muito alerta para isso, para trazer o setor privado, setor pujante de investimentos para financiar essas atividades de uma maneira eficiente, não politicamente viável. O Vandique, e aí, nesse sentido, eu queria até trazer para a pauta aqui uma conversa que estávamos tendo um pouco mais cedo, inclusive, sobre a participação do Congresso Nacional. O governo endereça ao Congresso possibilidades de aumentar a arrecadação ao mesmo tempo em que o Congresso acaba fazendo mais projetos e voltando mais projetos de gastos. A gente falou sobre o ex-territórios, a gente falou sobre desoneração da folha de pagamento, a gente falou sobre uma mudança na tarifa de energia elétrica que vai tirar 1 bilhão e 200 milhões de um pagamento que a Copel faria para a União. Enfim, vai somando esses gastos além, o governo já gasta, mas além, promovido e pautado pelo Congresso Nacional, mais gastos para o governo. Aí é uma luta inócua, tentar aumentar a arrecadação, sendo que os gastos vão aumentando ou na mesma ou em maior proporção também, não só pelo próprio governo, mas pelo Congresso que teoricamente deveria estar um pouco mais alinhado para justamente trazer um déficit o menor possível no ano que vem. Felipe, eu falo isso porque muita gente diz que eu sou anti-PT ou anti-Lula e eu acho que tem que haver uma correção aqui. O gasto do governo e esse aumento exacerbado no gasto não é uma criação do Lula nem do PT. esse processo começou durante o regime militar onde nós gastamos e gastamos para tentar industrializar o Brasil através de dirigismo governamental. E isso praticamente ficou incrustado, tatuado na retina do Brasil que para dar certo o Brasil precisa ter um governo que gasta. Então a gente teve, a gente abriu mão do mercado e a gente optou como sociedade para fazer um processo de crescimento da nossa nação através de gasto governamental. A gente fez isso, a gente já se provou extremamente ineficiente, a gente quebrou nos anos 80 duas vezes, quebramos mais algumas vezes no caminho, veio o Fernando Henrique, o governo do Fernando Henrique e Itamar Franco conseguiram equilibrar a questão macroeconômica da moeda, conseguimos debelar a hiperinflação, mas aumentamos demasiadamente o tamanho do governo. Quer dizer, aí a gente tem congressos que se coadunam com o governo para promover mais gastos. Quer dizer, a gente tem uma estrutura que não é o governo que é o gastão somente, o congresso é gastão. Porque nós vivemos num país que não tem um plano de governo e não tem um plano de nação. Nós não temos uma lista de atividades que são focais, que são estratégicas para o Brasil e que nós vamos fazer A, B, C e D e nós só vamos fazer E e F quando alguma dessas já tiverem sido concluídas. A gente fica trocando em função dos ventos políticos e questões eleitorais as medidas que são importantes e estratégicas para o Brasil. Por exemplo, eu bato na tecla uma vez que o Brasil é um país do agro e o agro é o grande negócio brasileiro que a gente tem que fazer investimento em infraestrutura. Não é razoável que quase um terço da produção se perca através do processo de levar o escoamento dessa produção do campo para as regiões litorâneas para os portos através de uma série de caminhões em estradas terríveis. Quer dizer, é tudo errado. Isso deveria estar na pauta do governo como prioridade número um ou número dois porque isso promove o crescimento do Brasil. Isso atrai riqueza para o Brasil e ajuda a resolver o problema da nossa gastança, desse desequilíbrio fiscal. O desequilíbrio fiscal também vem porque nós não sabemos, a gente pode aumentar muito a nossa exportação. e a gente não faz isso em função de vários problemas estruturais que nós temos aqui. Então, como eu digo frequentemente, as questões conjunturais saqueiam as questões que são estruturais e a gente tem um governo que vive nesse cabo de guerra de gastos entre governo e congresso. O congresso, por ser de direita, ele não é um congresso liberal, ele é um congresso que é preocupado com as atitudes, com os modos, as questões sociais, as questões que têm a ver com preferências sociais, não necessariamente econômicas. Então, aí é um lugar onde a esquerda e a direita, o governo e o congresso se unem para promover um projeto de expansão do Estado brasileiro. é essa junção de fatores que promove esse tipo de coisa. Então, eu vejo gastos em todos os lados e não vejo uma contrapartida mínima que seja de uma eficiência na redução de gastos discrecionários. Nós estamos falando apenas de ciclo político. O Brasil vive um ciclo político eterno. então, esse ciclo político eterno que cada dois anos a gente vai eleger alguém, ele impede que o país tenha uma hierarquia de metas que são metas transgovernamentais, quer dizer, elas vão além do governo eleito, eles vão além do momento porque faz parte de um projeto estratégico. é muito difícil fazer isso num governo presidencial e de democracia representativa. Bandique, pontos importantes. Você quer complementar, Felipe? Posso? Pode. até porque eu acho que a gente tem visto e pelo menos ali a questão de reforma administrativa não deve sair agora, por mais que se levantou essa possibilidade, sem o apoio da parte do executivo não se sai uma reforma administrativa e a gente mais uma vez deve empurrar isso talvez para um próximo governo, para um próximo mandato, se é de fato que a gente vai ver políticos com essa força de vontade ou com essa vontade política de verdade, não só no discurso que a gente fala em cortar gastos que é necessário mas de fato existe essa vontade política de se fazer essa reforma administrativa você acredita que a gente pode acompanhar essa reforma ainda aí em alguns governos até porque a gente viu ali a tributária meio que saindo agora, ainda tem aí um processo ainda de aprovação mas você falou dessas micro reformas que foram fundamentais administrativas ela seria fundamental para se pensar até depois de um pacto federativo enfim eu queria até ouvir sua opinião sobre isso a reforma administrativa é a reforma mãe de todos ela é mais importante de todas as reformas a gente varre ela para baixo do tapete a gente esconde ela no cofre a gente desconversa a reforma administrativa ou o gorila na sala sim ninguém quer tocar nessa batata quente porque implica a mexer com uma das castas e eu chamo de casta porque é uma que é o funcionalismo público o funcionalismo público é um gasto tremendo apesar de o Brasil não ser o país que tem o maior número de funcionários públicos mas o Brasil é o país que tem o maior dispensa outro ponto crucial é mexer com empresas que recebem benefícios fiscais que o governo entrega para eles sem a gente ter nenhuma medida de impacto na sociedade o que que isso acontece são empresas que são muitas delas gato gordos que não conseguem competir e fica pendurado na barra da saia do governo pedindo me isenta disso me isenta daquilo é a questão que hoje eu trago para vocês do varejo brasileiro que não tem a menor condição de competir com ninguém nem com ele mesmo é incompetente incapaz parou no tempo não investiu acreditou que o mundo seria como ele sempre foi que ele tinha direito de ser e não é o fato então se a gente não falar dessas coisas e que vem a reboque uma reforma administrativa que vai cortar incentivo também eu só vejo a possibilidade disso eu não vejo nenhuma chance de um governo petista fazer isso e eu não vejo nenhuma chance de um governo que não seja eleito e que exista um pacto desse governo de não ser reeleito um empreendedor político eu acredito que existe uma possibilidade sim ela é remota mas a reforma administrativa como ela tem que ser feita tem que ser um empreendedor político que vai assumir toda a responsabilidade disso o congresso pode colocar em cima dessa pessoa olha é responsabilidade desse presidente fizemos isso votamos isso porque existia uma troca agora do jeito que a estrutura política brasileira a câmara e o senado para votar numa reforma dessa eu tenho assim certeza que não sai esse ano e não vai sair provavelmente nesse governo tenho dúvida se sairia um governo que tem qualquer pretensão de ser eleito é muito complicado você fazer isso e tem um outro ponto a reforma política aliás a reforma administrativa que tem que ser feita ela tem que trazer junto a segunda reforma muito importante que é a reforma política essa reforma política é outra coisa que ninguém quer colocar o dedo porque ela queima a gente não pode ter um nível de representatividade que... uma nova constituição é essa questão que nós vemos hoje a nossa constituição ela alargou o estado e alargou o direito sem contrapartidas de deveres e a gente tem que fazer um ponto de parada para entender o que a sociedade brasileira quer como ela quer e quanto custa isso por isso que eu digo que uma reforma tributária sem uma reforma administrativa é construir uma casa começando pela chaminé então eu vejo parte dos gastos a gente está falando aqui de gastos e problemas de isenções fiscais isenções fiscais elas acontecem porque nós temos um código tributário uma regra tributária que é bizantina é um negócio que precisa ser feito então a gente precisa de uma reforma tributária agora a gente vai ter uma reforma tributária para o que? para isentar o que? ou para aumentar o que? hoje a reforma tributária se ela acontecesse nesse momento ela teria que levar em conta a necessidade de 168 bilhões de reais e a única maneira de fazer isso é aumentando o imposto se a gente não vai cortar nada então são essas questões e como o povo brasileiro tem memória curta se a gente aumentar o imposto a carga tributária o pessoal chia mas daqui a dois anos três anos o cara esqueceu não tem consequência para o governo esse tipo de coisa agora uma reforma administrativa uma reforma política tem consequência então a gente vai através daquele canal que tem atrito mas ele tem menos atrito que vai ser a carga tributária Bandique já que a gente está falando em relação à questão de gastos principalmente ali a gente sabe o ministro da fazenda tem falado bastante em zerar esse déficit em 2024 e aí hoje até chamou atenção aqui uma fala que eu vi do próprio secretário do tesouro nacional Rogério Seron que ele fala o seguinte justamente me chama a atenção quando ele fala o seguinte que essa meta é simbólica para nós é um compromisso nosso de virar o barco o quanto antes por isso essa discussão do zero ela é simbólica para nós porque nós queremos mirar e vamos continuar mirando aspas do Seron mas não significa muito longe disso que não há então um processo de recuperação fiscal em curso se não for exatamente esse valor é importante distinguir uma coisa é o resultado efetivo outra coisa é a meta que você vai buscar queria entender um pouco da sua leitura inclusive quando o Seron fala isso dá uma sensação de que jogou a toalha o governo a minha sensação é exatamente essa e o Seron foi eu tenho uma simpatia enorme por ele eu não queria de forma alguma estar na situação dele hoje e o que ele falou nessa entrevista revela o âmago das pessoas corretas e das pessoas isentas e técnicas do governo é impossível cumprir a promessa do ministro se não existe maneira de zerar a dívida desculpa o déficit primário esse ano e ter um superávit de 1% do PIB ano que vem isso é impossível isso não tem como acontecer a não ser que haja a aprovação de tudo que o governo quer que é muito provável que não vai acontecer e exista um aumento de carga tributária talvez até criação de novos impostos não vai acontecer isso nós temos uma desaceleração na China nós temos uma desaceleração na Europa nós temos uma desaceleração no mundo isso vai impactar diretamente nas receitas as receitas do Brasil elas vêm caindo elas não vêm aumentando quer dizer é remar contra a corrente então o que eu vejo na fala do Seron é um nível de capacidade de olhar para si mesmo e falar o seguinte como é que eu conto isso para um jornalista sem incriminar o governo então ele veio com essa conversa de que a meta é simbólica e que uma melhora mesmo que seja marginal e ela seja minimamente acima das expectativas negativas e pessimistas do governo ela já é uma melhora que não seja a própria meta eu concordo com ele eu vou falar para você eu acho que qualquer coisa que fique superior a 2, 1,5 do PIB é positivo eu ia soltar rojão se esse ano a gente tivesse alguma coisa em torno de 0,5 ano que vem 0,2 terminasse o governo no 0,0 isso seria um grande granho um ganho de inclusive até confiança do governo que conseguiu fazer uma restrição fiscal agora falar e reafirmar que a meta é zerar e depois fazer superávit é mais ou menos aquele negócio nós não vamos mudar a meta porque se mudar a meta a gente se incrimina mas nós vamos trabalhar com o que tem eu acho que o Seron foi muito pragmático teve um pragmatismo e uma habilidade para falar isso que merece ser notada publicamente como ele falou e como ele se posicionou então ele jogou a toalha ele entende que não existe como fazer mas ele também entende o seguinte nem tudo está perdido se a gente não acertar a meta isso é importante senhoras e senhores a gente notar se a gente conseguir ter melhoras marginais comparada com as estatísticas de expectativas do mercado a gente está no bom caminho a gente vai surpreender positivamente o mercado